Olá Flávio, olá a todos e hoje eu tenho uma dica pra você que às vezes é ter um tempo corrido e não tem tempo de cuidar dos dentes. A OralSim nesse sábado dia 9, eles vão estar fazendo um plantão a partir das 8 horas. Quem vai explicar tudo pra gente é o doutor Tiago. Na verdade é um plantão de agradecimento. Por todo esse 2017 que se passou aí, essa confiança enorme que o pessoal de Rolândia sempre deposita na OralSim. E a gente se sente como obrigação em devolver um pouco de todo esse carinho em forma de como a população mais precisa, que é colocar os seus implantes dentários. Quanta gente está assistindo a gente agora e quantas pessoas em casa estão pensando isso. Nossa, eu uso essa dentadura, essa ponte móvel há tanto tempo, há tanto tempo que eu sofro, quero trocar ou troca de dentadura a cada certo tempo, mas não muda a essência. Troca a dentadura por outra dentadura, continua com o céu da boca tampado, continua não comendo adequadamente, não sentindo o gosto dos alimentos como tem que ser. A dentadura embaixo, então, nem se fala, ela não para na boca, ela dança, então dificulta muito a alimentação. E o plantão está aí pra isso, pra dar acessibilidade a todos que realmente precisam e sonham em realizar o seu implante dentário. E fala pra gente, vai precisar ter um horário agendado pra ter esse atendimento ou é só vir aqui na OralSim? É importante ligar, liga no 3016-2020, agende porque é por horário, por ordem de agendamento. Então, plantões normalmente temos vagas limitadas, não é aberto todo dia, então a gente tem umas vagas limitadas, então até a gente atingir as vagas, a gente vai atender, vai fazer o atendimento. E pra você que não pode vir no sábado por algum motivo, por trabalho, alguma coisa, pode ligar pra gente, avisar que quer participar do plantão, mas não pode vir no sábado que a gente agenda um outro dia que pode. Ou então, se você quer também o tratamento odontológico, mas esse ano já não queria mais mexer com isso, também não tem problema. Pode vir, avisa a gente isso, participa do plantão e a gente agenda o tratamento só lá pra ano que vem, quando o paciente tiver disponibilidade de data. Então, é pra todo mundo, é pra você que já foi atrás do implante dentário e não conseguiu fazer na época. E é pra você que ainda sonha, mas tem medo de ir ao dentista, será que eu vou, será que eu não vou? Gente, dê o primeiro passo, liga pra gente, vem conhecer a OralSim, você vai se surpreender. Então, relembrando aí pra população, deixa aí de novo convite e horagem de atendimento pro pessoal aí de casa não perder essa oportunidade. Gente, é realmente uma oportunidade, o plantão sempre tem formatos, condições melhores, né, então é pra você que acha que não dá pra você fazer, quer fazer, nunca veio conhecer a gente porque acha que não dá, né, então dá sim. É pra todo mundo, é acessível, é um tratamento que hoje toda a população pode e vai fazer, trocar sua dentadura, ponte móvel por dentes fixos.